Direção Provincial da Educação em Ambani quer maior empenho de educação dos professores para o alcance de melhores resultados pedagógicos. As declarações surgem numa altura em que estão envolvidos perto de 30 dias, desde o arranque do ano letivo escolar 2023. Em algumas escolas ainda é notável a existência de alunos da segunda, terceira, até mesmo quarta classe, que não sabem ler, escrever e nem fazer operações matemáticas. Nós interagimos com alguns alunos, percebemos que há alguns alunos que precisam de maior atenção por parte dos colegas professores, que ainda têm dificuldade de leitura, escrita e cálculo. Então isso requer que os colegas professores façam um trabalho diagnóstico para ver as necessidades de cada criança e tentar dedicar maior tempo com essas crianças, mas também dar TPCs, exercícios, exercitar mais, criar oficinas pedagógicas para recuperar o atraso que essas crianças levam para estarem ao nível de outras crianças e continuar a trabalhar. O titular das Paixas de Educação em Nambane reconhece a existência de algumas escolas sem água potável, bem como alunos estudando ao relento. Entretanto, afiança que esforços estão sendo enviados pelo setor que derrige, com vista a ultrapassar o cenário. Insuficiência de água nas escolas, porque às vezes é uma bomba manual que está por ali, temos um sistema de abastimento de água aqui a colar, às vezes avariado, então que precisa da nossa intervenção. Algumas crianças que ainda estão sem salas de aulas, mas poucas escolas. Outra situação que traçou no setor de educação em Nambane é a insuficiência de professores no campo, aliado a uma prática que tem ganhado cada vez mais campo na província, que é professores que alegam doença e pedem transferência para a cidade, supostamente para continuar com o tratamento. Nós temos recebido dos serviços distritais que têm sofrido alguma pressão de professores que querem sair do distrito, do interior, para virem para os distritos que estão na N1 ou que estão na cidade, por uma questão lógica, essa pressão é natural. E isso às vezes desequilibra um pouco a situação, porque podemos confirmar que, por exemplo, nas cidades não temos falta de professores, mas no campo temos falta de professores. O que explica isso? Explica pela situação de muitos preferirem estar a trabalhar na cidade e quando forem colocados no campo conseguir transferência para a cidade e ficamos com algum déficit de professores ao nível do campo. É nessa sequência que estamos a colocar isso, no sentido de apelar aos colegas que qualquer colega que for afeto numa escola, seja rural, seja urbana, é melhor fazer jus ao juramento que fez na formação de professores, de que vai servir à pátria em qualquer canto do país. A informação foi partilhada esta terça-feira pelo chefe das Relações Públicas, Comunicação e Imagem, na Direção Provincial de Investigação Criminal de Inhamban, Alceres Quamba, onde fez saber que a apreensão dos indiciados enquadra-se numa ação investigativa levada a cabo pelas entidades com vista a estancar o fluxo financeiro ilícito associado ao câmbio informal na província. O Serviço Nacional de Investigação Criminal a nível da província de Inhamban desencadeou uma operação no distrito de Inharim que visava estancar a proliferação de atividade de câmbio informal. Nessa operação foram retidos cerca de 37 cidadãos, os quais praticavam esta atividade ilegal. Esta atividade insere-se naquilo que é o combate, o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo que tem assolado a nossa província, ou digo, tem assolado o nosso país. Na mesma incursão foram apreendidas 14 máquinas de jogos de azar no distrito de Inharim. Na mesma senda, o Serviço Nacional de Investigação Criminal desencadeou uma outra operação no mesmo distrito que tinha como objetivo a recuperação e a apreensão de máquinas que são chamadas de jogos de azar, num total de 14. Igualmente, aventamos a hipótese de estarem associadas à atividade de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Nessas máquinas foi apreendido um valor de mais de 70 mil meticais e 30 mil meticais, aliás, 30 mil randes. Por outro lado, Coamba exorta a população a se distanciar da prática informal do câmbio, por forma a não cair nas malhas das autoridades. Prática, transparência e prestação de contas às empresas privadas e públicas foi o apelo deixado pelo bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, Mário Citol, a quando da inauguração das novas instalações da Mazars em Maputo. Uma organização que opera na área de consultoria em Moçambique e não só, contando com um universo de mais de 70 funcionários de auditoria, consultoria e fiscalidade. Cada vez mais as empresas são obrigadas a trabalharem em pressupostos, não só mercadológicos, mas também tendo em conta os padrões de ética e também o respeito daquilo que é a vida humana. As empresas de auditoria e contabilidade, como disse, são aquelas que, no seu processo de trabalho, devem, por excelência, cultivar aquilo que são os princípios éticos, que são estes que ajudam a sociedade a moldar-se por pressupostos de cumprimento com aquilo que são as obrigações fiscais. Os auditores, ao fazerem o seu trabalho nas empresas, contribuem para a fiabilidade das demonstrações financeiras, onde há fiabilidade, há convicção de que aquilo que é a contribuição para o Tesouro Público é feita de acordo com aquilo que são os padrões internacionais de relato e com base nos pressupostos de natureza ética. Por seu turno, o gestor e sócio da Amazars em Moçambique reconheceu a existência no país de instituições que não cumprem com as suas obrigações, sendo que a solução passa pela organização dos auditores. De facto, é uma situação que tem acontecido com alguns auditores, mas é uma situação que, portanto, tem que ser gerida, os prazos cada vez são apartados a nível das empresas e nós, como os auditores, também temos de estar organizados, temos de fazer um planeamento, portanto, de forma a ajustar as coisas e cumprimos com os prazos exigidos pelas empresas. De Baclaligi, chama ainda a atenção a qualidade dos serviços prestados. É um mercado muito concorrido, agora, o que devemos pautar é pela qualidade e quem decide, portanto, são as empresas. As empresas é que têm a opção de fazer o seu ajuizamento a quem escolher como auditor, mas eu acho que há espaço para todos os auditores. Revira-se que a Amazars funciona em Moçambique há 11 anos, sendo que a mesma foi fundada em França no ano de 1940.